Shimano acaba de lançar o novo grupo Ultegra R8000. Talvez o grupo mais esperado, é lógico, é sempre o Dura-Ace, porque afinal de contas é o sonho de consumo para alguns, realidade para outros. Mas no final das contas o mercado de bike espera muito mais o grupo Ultegra porque grande parte das bicicletas de linha intermediária ou de acesso à competição, eles acabam usando o grupo Ultegra. É o grupo que imediatamente absorve grande parte das tecnologias que são empregadas no novo Dura-Ace. E não poderia deixar de ser diferente nesse novo grupo Ultegra. Eu talvez seja um pouco tendencioso com esse vídeo porque na minha opinião o grupo Ultegra é um dos melhores grupos do mercado. Você tem 99% do funcionamento e das características do Dura-Ace só que com um preço muito mais acessível. Algumas melhorias em relação à versão anterior ou na verdade o que ele absorveu do grupo do novo Dura-Ace 9100. Desenho do câmbio dianteiro, câmbio traseiro. E essa mudança de desenho não é simplesmente estética. Existem algumas questões mecânicas que fazem com que o câmbio seja mais eficiente, mais fácil de ajustar e o seu mecânico vai ficar muito feliz em poder mexer na sua nova bicicleta com o seu novo grupo. Em relação aos freios, você pode usar agora oficialmente pneus de 28mm. Na versão anterior você já conseguia fazer, mas agora é oficial. O desenho do pé de vela está muito mais próximo do Dura-Ace, como se é de esperar. Além disso, teve uma mudança no desenho dos dentes. Para que serve essa mudança? Que você possa abusar mais da sua troca de marcha. A Shimano se preocupou em fazer com que esse desenho se torne mais eficiente, porque eles sabem que é inevitável que as pessoas vão acabar usando a marcha trocada. Em relação ao shifter, a troca de marcha está com um clique mais mecânico, uma sensação de troca mais precisa. Em relação à configuração de marcha, o grupo Utegra é sempre mais versátil quando comparado com o Dura-Ace. Você conseguiu usar 32mm com o cage longo, agora você pode usar até 34 dentes. Você tem um grupo com uma relação de marcha ainda mais leve do que você tinha na versão anterior. Como é o caminho natural da Shimano, eles lançam um grupo mecânico, depois o eletrônico, depois o eletrônico com disco, mecânico com disco e assim por diante. As primeiras imagens que eu vi desse grupo em vídeo do Bike Radar, os caras são fantásticos, vou colocar o link, principalmente para aquelas pessoas que passam um pouco longe do inglês. Está aqui as principais informações. Assim que eu tiver o grupo na mão, obviamente eu vou fazer um vídeo para passar quais são as impressões. Novo grupo Utegra R8...